Olá, eu sou a Gisele, eu sou doutoranda em Tecnologia e Sociedade pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Eu fiz o mestrado na mesma instituição, o mesmo curso, também fiz graduação na mesma instituição, só que em comunicação. Olha uma coisa engraçada, a minha pesquisa de mestrado e o trabalho de conclusão de curso na graduação foi o mesmo tema, relacionado às mulheres do telejornalismo paranaense. Foram 10 anos de pesquisa, então quando eu terminei essa pesquisa, eu pensei eu não aguento mais falar de gênero, eu preciso mudar a temática de pesquisa. E eis que estou aqui, trabalhando em um site, um projeto que lida com questões relacionadas a mulheres e eu vou te falar, eu estou adorando fazer isso. Então é incrível como a vida é cheia de reviravoltas e às vezes a gente diz Ai, dessa água nunca mais beberéis. Ah, beberei sim, minha amiga, como bebereis? Então eu queria me apresentar. Além disso, eu sou apaixonada por arte, especialmente as artes que têm perspectiva visual. Eu até inclusive produzo minhas próprias artes, pintura, escultura, são coisas que eu gosto muito de fazer. Também gosto da música e adoro cantar, esse é um segredo, tá? É uma coisa que eu nunca vou fazer publicamente porque uma coisa é você gostar e outra coisa é você fazer bem. Mas chega de falar de mim. Eu quero te convidar a participar do nosso projeto, eu quero conhecer a sua história. Eu adoraria, eu acho que eu aprendo muito, nós aprendemos muito com esse intercâmbio de informações. Então conte sua história para nós e eu vou adorar te receber aqui.